Devo ser um idiota Muevense, Muevense Senhoras e senhores Aqui está La voz Del rey de los reyes De la cumbia azurella peruana En sol morales En sol En sol Vamos chicos solteros a ver Muevete, Muevete, Muevete Graciosa Gran valor Lo que no voces Devo ser un idiota De llorar por ti Devo ser un sonso De llorar por ti Sabiendo que no me amo Yo llorando estoy por ti Devo ser un idiota De llorar por ti Si el amor es así No se que voy a decir Que rico Devo ser un idiota De llorar por ti Si el amor es así No se que voy a decir Que rico Devo ser un sonso Devo ser un sonso Síganos, síganos De llorar por tu querer Sabiendo que no me ames Sabiendo que no me ames Y arriba la cerveza mi gente Cerveza 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 The dos, tres La ventana de los chicos Un, dos, tres La ventana de los franceses Que rico Un, dos, Tres Carinho, Chocaldaya El Pasito Todo Sober Tires Tres 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 Para el Ofici que eventos, con cariño, ah Tres 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 Vamos apresentar o tema compuesto por restos morales O tema se llama, se lo sabe chicas O tema se llama, se dice Por ela, por ela Por ela, por ela Por ela, por ela Por ela, por ela Eu sou domando, eu sou llorando Ela se me deixou muito solido Ai cervecita, não sei que passa Ela é minha vida, que não está comigo Cervecita, na camiseta Por ela, eu sou domando Porque ela viernes Porque sem ela Eu vou poder viver Como disse? Por ela, eu sou domando Porque eu sou domando Porque sem ela Eu vou poder viver Como disse? Por ela Por essa mulher Estou tomando Salud, gente de Chacaltaia Salud, solteiras Quem é o seu coração de Chacaltaia? Levantem a mão para ver Chacaltaia, arriba Chacaltaia, arriba Chacaltaia, arriba Arriba Chacaltaia sobre a vida Estou tomando Estou chorando Ela se enjuve Me deixou de un sol Ai, cervecita Não sei o que vai acontecer Ela é minha vida E não está comigo Como dizem? Cervecita Mata a minha senhora Como por ela Estou tomando Por que? Por que? Por que? Porque sin ela Eu não poderia Mão forte, chico Por ela Estou tomando Por que? Porque sin ela Porque sin ela Eu não vou de mim Mão forte, um, dois, três, arriba Caprichoso por sempre Arriba los caprichosos Caprichosos, caprichosos, caprichosos Mão forte, um, dois, três, arriba A minha senhora Mão forte, um, dois, três, cima Porque sem ti... Producciones... Sim... El Pasito... Ivancito Rodríguez... Gracias papito... Eso... El Pasito... Eclavo Panagón... Sim... El Sonrere... Se agarra... Así... Echon Morales... Siempre será... Se la voce... Más... Rico... Lómanos arriba todos... Para los bloques más alegres arriba... Echon... Echon... Yo voy a correr pero... Una cosa... Tomarles... Tienen que gritar ya... Por favor... Ustedes son el ejemplo de todos... Ya... Las mujeres... Un grito fuerte... ¡Uévense! 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 Venga el escenario... Echon Morales señores... ¡Uévense! ¡Amen! Para la gente... ¡Amen! En Echac으면서... ¡Uévense! Venga el señor... ¡Diviaulterez! ¡Uévense! 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 No seemed, place... ¡Uévense! En Echon Morales señores... Original tú y aquí... Tienen something called called Æs Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, fábio, fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, fábio, fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, fábio, fábio. Fábio, fábio, fábio. Fábio, fábio, fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Seja com a brilhanta pretenciosa Has perdido muito tempo Has passado uma vida Solamente por orgulhosas Has perdido mal tempo Solamente por orgulhosas Arriba, glútea! Ok, 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 ok Isso! Para o Bloco Impacto 16 Com carinho, onde está os compadritos? Oye, por o fondo, que lindo, que bonito, papá Que viva a alegria Amigos por sempre, amigos por sempre Amigos por sempre Mua, 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 mua Mua, 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 mua Mua, mua, mua. Mua, 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 mua Mua, 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 mua muna Amigos por sempre Que lindo parceiro